Com que tinta firmar, ou da cor do coração, com que ação do céu pintar os versos desta canção. Com que clave de sabor, vou compor a sinfonia, para te cantar meu amor, antes da estrela do dia. Teço a teia dos meus versos, e afinal serão os teus, infinitos universos, desejos de muitos céus. Não é para te durar de sonho, com a flauta de despa, em tão maior te componho, minha estrela da manhã. Minha estrela da manhã, trazes a noite contigo, arrastas a madrugada, a fazer amor comigo. No dia inacabada, meu noturno de sopar, com que voz te vou cantar, minha estrela da manhã. Teço a teia dos meus versos, que afinal serão os teus, infinitos universos, desejos de muitos céus. Não é para te durar de sonho, com a flauta de despa, em tão maior te componho, minha estrela da manhã. Minha estrela da manhã, trazes a noite contigo, arrastas a madrugada, a fazer amor comigo. No dia inacabada, meu noturno de sopar, com que voz te vou cantar, minha estrela da manhã. Minha estrela da manhã, trazes a noite contigo, arrastas a madrugada, a fazer amor comigo. No dia inacabada, meu noturno de sopar, com que voz te vou cantar, minha estrela da manhã. Minha estrela da manhã. Obrigado.